Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão de escrevente técnico judiciário de 2018. Acompanhe aqui comigo. No posto Alfa, o custo para o consumidor de um litro de gasolina é de 3,90 reais e o de um litro de etanol é de 2,70 reais. Se o custo de um litro de uma mistura de quantidades determinadas desses dois combustíveis é igual a 3,06 reais, então o número de litros de gasolina necessários para compor 40 litros dessa mistura é igual a? Seja G o número de litros de gasolina e E o número de litros de etanol. Então a gente tem que G mais E vai ser igual a 40 litros. G mais E igual a 40 litros. Já o custo da mistura vai ser 3,90 vezes o número de litros de gasolina mais 2,70 vezes o número de litros de etanol. Esse seria o custo da mistura. Dividido pelo número de litros, ou seja, G mais E é igual a 3,06. Portanto, 3,90G mais 2,70E dividido por 40, 40 é o G mais E, igual a 3,06. Passando o 40 multiplicando, obteremos 3,90G mais 2,70E é igual a 122,4. Só que aqui tem G e E, ele quer saber o G. Se a gente isolar o E aqui, a gente obtém E é 40 menos G. Então, no lugar do E, eu vou colocar 40 menos G. Vai ficar assim. 3,90G mais 2,70 vezes 40 menos G é igual a 122,4. Fazendo a distributiva aqui, obteremos 3,90G mais 108 menos 2,70G é igual a 122,4. Fazendo as continhas, 1,2G é igual a 14,4. O G, então, é igual a 12 litros, que corresponde à alternativa E. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Aproveite e inscreva-se. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.